Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, obrigado pela sua audiência meu povo. Tenho uma informação agora pra você minha gente, sabe que domingo aí foi o dia de comemoração, dia das mães né, eu por exemplo tava com minha mãe, aproveitei pra fazer um churrasco, mas teve gente aí que não aproveitou, que quase foi o churrasco minha gente, foi um adolescente de 16 anos que nesse último feriado foi baleado com 7 tiros, e quem vai contar essa história é a mãe de multidões Meisha Piama na tela do Anamira. Domingo dia das mães, várias comemorações, muitos almoços em várias casas, principalmente em uma residência lá na rua 105, no conjunto Cidadão 6, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Um adolescente de 16 anos estava dentro dessa residência e ia assando churrasco. Em comemoração ao dia das mães, eles iam fazer um almoço em família para aguardar a mãe chegar para homenageá-la. Só que em um determinado momento, esse adolescente de 16 anos que estava assando churrasco, saiu da residência para mexer no celular em frente à casa dele, lá na rua 105. No momento em que ele chegou na frente da casa dele, começou a mexer no celular, ele foi surpreendido por um homem até então desconhecido, não identificado, que disparou sete tiros contra o adolescente que atingiram o tórax da vítima. Segundo os familiares, no momento em que tudo aconteceu, eles não viram, porque ele saiu, fechou o portão e a família achava que era foguetes que estavam acontecendo devido ao dia das mães. Só que depois que o adolescente foi baleado, ele começou a pedir socorro batendo no portão. Foi quando os familiares saíram e viram o que tinha acontecido. E esse adolescente foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, com sete tiros. Até agora o quadro dele de saúde não foi divulgado, mas segundo a família, ele estava no município de Itapauá e tinha chegado na capital amazonense há três dias. Ele já foi apreendido antes de viajar pelo crime de tráfico de drogas. E segundo a polícia, esse crime, essa tentativa de homicídio, pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. O jovem teria saído aqui da capital para o município de Itapauá justamente para se afastar de algumas amizades erradas. Por conta disso, a família acredita que esse seria o motivo. O jovem estava há três dias na capital à procura de emprego, está com a namorada de 18 anos, grávida de quatro meses, e agora não se sabe o quadro de saúde dele, mas ele estaria esperando por uma cirurgia no hospital da zona leste da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meu chapiama. Olha só, minha gente. A família poderia não conhecer, mas a vítima desse tiro já conhecia bem. É porque já estava fugido, já tinha ido para Itapauá justamente para que não fosse morto aqui na capital. É isso que a gente alerta todas as vezes aqui no programa da Mira a você jovem, 15, 16, 17, 18 anos, que quer entrar para essa vira. Só tem dois fins, meu amigo. Quando não é o cemitério, você vai apreendido, porque não pode ser preso. Mas a gente torce aí para que esse camarada possa ter entendido o recado, para que ele possa procurar outros meios de ganhar um dinheiro para estudar, para trabalhar e para ser alguém na vida. Valdir, vem para cá, meu amigo. O programa está encerrando, 10, 5, 9, um minuto aí. 10, 5, 9, um minuto? A Márcia passou 10 minutos para nós. Eu quero dizer o seguinte, realmente, você teve outra oportunidade, meu amigo. Nós sabemos também que a sua esposa, a sua namorada, não sei, sua companheira está grávida aí de 4, 5 meses, não sei o certo. Então, entendam isso como uma nova oportunidade. Se tiver que você se recuperar, botar para o celular, pratique o bem, vá trabalhar, vá fazer algo que realmente, que realmente dê orgulho à sua família. A sua mãe, que estava lá, chegando à sua residência, encontrou, teve uma notícia péssima lá, que você teria sido socorrido, levando simplesmente sete tiros aí no peito. Então, antes de encerrar, Luiz, quero dizer o seguinte, quero mandar um abraço para as musas do CTA, tá? CTA, a Jennifer e a Rai, lá, as duas delícias. Beijos, minha querida. Tá ok, então, olha só, minha gente, fique tranquilo, não faça nada de errado. E antes, pela sombra, para que você não possa ser o próximo a entrar na mira. Um grande abraço para o pessoal que nos acompanhou pelo Facebook e pelo canal 10.1. Um abraço para todas as mães. Vocês são lindas, maravilhosas, são importantes para cada um dos seus filhos. Eita, quase me babei aqui. Vamos chamar agora a Marcella Asmar, que atrapalhou a nossa programação, Valdir. Não atrapalhei nada. Deixou cair ali a garrafa dela, não sei mais o que era, e veio dizer que era um papel. O pelo amor de Deus. Ela quer chamar a atenção, mesmo ela sem estar no ar. Tu fica concentrado lá no teu serviço, que pode desabar o cenário em cima do ti, que tu não desconcentra. Mesmo fora do ar, tu quer chamar a atenção. Eu faço de propósito, que é para ver se vocês estão concentrados. É a casa aqui. Bom trabalho, quer falar algo? Olha, Luiz, controla aí. Oi? Queria falar algo aí? Quero falar para o Luiz se controlar, porque ele voou aqui um pouco, ele fala, ele fica cuspindo, ele está bando aqui no cenário. 11 horas e 1 minuto. Tchau, gente, até amanhã. Tchau. Tchau.